Música Hoje viemos conhecer o Instituto Butantan, um dos centros de pesquisa biomédica mais importantes do mundo e que também abrigam alguns animais peçonhentos. Música O Museu Biológico é parado obrigatório aqui no Instituto Butantan. Eu estou aqui com o diretor dessa parte do Museu Biológico, o Giuseppe. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bem. Olha, eu estou muito interessada em ver todas as espécies, gente, porque a diversidade é muito grande. O que as pessoas encontram quando vêm aqui no Instituto? O que elas querem mais ver? Bom, o Butantan é famoso pelas cobras, né? Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Então, nós temos aqui no Instituto várias atrações. Uma delas é o Museu Biológico, que é esse aqui. Então, aqui as pessoas podem vir e ver animais. São as cobras, são as aranhas, os escorpiões, anfíbios, lagartos. Música Você sabe que muitas pessoas têm medo de serpentes, mas é um medo, eu acho que, eu acredito que seja cultural isso, né? Sempre houve, ah, eu tenho medo, cobra é perigoso. Cobra é perigosa? Não vou dizer que não seja. Nós temos cobras perigosas e não perigosas. Você tem uma ideia do universo de serpentes ou de cobras que tem no território brasileiro, que hoje são 386 espécies conhecidas, somente 15% são perigosas. Giuseppe, conta um pouquinho pra gente da sucuri. Olha o tamanho dela, a dimensão. Esse bicho aqui, esse aqui é a sucuri. A sucuri é a maior serpente brasileira, é uma das maiores do mundo, não em comprimento, mas em porte. A maior do mundo em comprimento é a píton, uma píton africana. A nossa sucuri, ela é grande porque ela é encorpada. O comprimento é menor, ela é muito encorpada e tem muita força. A sucuri é um bicho que não é venenoso. Não é? Não. Mas tem essa força. Mas ela tem uma força, tem uma, 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 uma empunha, uma bocada, uma mordida, uma boca com mais de 100 dentes. Essa sucuri, quanto ela mede? 4,30. Essa já é muito grande. Tem maior por aí? No momento, a maior que nós temos é essa. Nós temos duas com 4,30 metros. O Butantan já esteve aqui num período passado, uma que chegou a 7 metros. Mas na natureza é possível encontrar maior ainda? É possível. É possível. A gente estima que esse animal pode chegar a 10 metros de comprimento. Agora, vamos falar um pouquinho da alimentação. Do que ela se alimenta? Bom, a sucuri é um bicho... todas as cobras são carnívoras. A sucuri, ela come mamíferos de pequeno, médio e até grande porte, se for um animal muito grande. Ela pode comer jacaré, ela pode comer peixe e pode comer aves. As cobras têm uma particularidade muito interessante. A nossa mandíbula é ligada aqui em cima, né? As cobras, isso vale para todas, elas têm a mandíbula e tem um osso intermediário aqui, para ligar aqui na parte de cima. Então, ela consegue abrir a boca quase 180 graus. Ao mesmo tempo, aqui na frente, não é soldado como no nosso. É separado, é assim. E ela tem musculatura e pele bem flexível. E as costelas se abrem. Para que tudo isso? Porque elas podem ingerir presas até 3 vezes e meia o seu diâmetro. E a digestão com bicho desse tamanho, de 4 metros, comendo uma presa relativamente grande, pode demorar 15 dias. Além de cobras, tem outras espécies também, para a gente ver aqui no Instituto, não é? Tem, nós temos vários animais. Ah, então vamos ver. Vamos ver. Aqui é o habitat da iguana. Uma não, tem várias aqui passeando. E o que eu vi, elas ficam calminhas, quietinhas. É o dia inteiro, assim, essa tranquilidade? É, algumas são bem tranquilas, como essa dormindo, por sinal, né? Tem uma outra que está aí brincando, passeando. Mas são animais tranquilos, são muito tranquilos. E aqui do lado, como vocês estão vendo, tem uma grande variedade de caranguejeiras. Me fala, é verdade que elas têm veneno ou não? É tudo mentira. Veneno elas têm, só que é um veneno que não é ativo para a gente. Ela pode até injetar veneno, se ela picar, mas para a gente não é ativo, ele não faz nada. Não faz nada. Muitas pessoas falam que elas têm vários olhos. Como que é isso? Bom, aranhas, de um modo geral, não é a caranguejeira, mas aranhas, de um modo geral, elas podem ter dois, quatro, seis ou oito olhos. Eu sei que você tem um setor aqui que a gente tem um contato mais próximo com as cobras, é isso? É isso. A gente tem aqui, hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma atividade bem legal, que é para as pessoas poderem colocar a mão na cobra, sentir a cobra, que é chamado mão na cobra. Está lá fora, quer ver? Tem que querer, não tem? Então vamos lá. Qual que é essa cobra, Tiago? Essa daqui é uma das espécies que a gente tem bastante aqui em São Paulo, que é uma espécie de coral falsa. E eu posso pegar ela? Por favor. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou pegar com as duas mãos, vou passar o microfone para o Giuseppe, para ele me ajudar. Aqui, me fala um pouquinho da coral falsa. É um bicho relativamente dócil, que a gente, como é um bicho dócil, a gente acaba utilizando numa atividade conjunta, entre o Laboratório de Ecologia e Evolução e o Museu Biológico, fazer atividade com as crianças. Então, o fundamento dessa atividade é fazer com que as pessoas sintam o bicho e, pelo menos, um pouco de respeito. Sim, no mínimo, né? No mínimo, um pouco de respeito. Como ela é linda, olha as cores. A parte de cima, aqui na cabeça, é bom não colocar muito as mãos porque é sensível, que eu vi que o Tiago estava falando aqui, porque senão a criançada acaba apertando um pouco demais, não é? É bem isso. Então, todo o segredo dessa atividade é esse. E o tempo que eles permanecem com a cobra junto com as crianças, né? Não o bicho recente e aí ela pode até não gostar muito. Serafina, eu adorei te conhecer. Gente, sinceramente, é uma experiência única você conhecer um pouquinho mais desses animais. Então, fica o convite para vocês virem, conhecer de perto toda essa história, conhecer esses animais espetaculares aqui no Instituto Butantan, que funciona de terça a domingo. Falei certo, né, Giuseppe? Então, tá certo. Um grande beijo para vocês. Olha que legal! E aí E aí E aí E aí E aí